As irmãs se prepararam na mesa linda aqui nessa noite E hoje Jesus está olhando no céu, está vendo a sua vida aqui, meu irmão Nesse momento tão sobrinho Participando dessa ordenança do Senhor Jesus está lá no céu olhando E eu tenho certeza que o coração de Deus está recosijando-se de alegria E Jesus está já contando os dias Para colocar aquela mesa Irmãos, vai ter uma mesa preparada lá no céu E ali Jesus vai te cumprimentar pessoalmente Meu irmão, obrigada Imagina, irmão, você ceando na mesa do rei Imagina você ceando na glória com Jesus Imagina Jesus, irmãos Ele é noite servindo pessoalmente Apertou na sua mão Eu estou aqui memorizando, irmão, imaginando eu lá no céu Você lá no céu, nós sentando assim, passando o olho Oi, evangelista Valeu a pena, mano Oi, evangelista, valeu a pena Nós sentando lá no céu Oi, evangelista, junto Foi tão gostoso, né Oi, Mariana Essa noite foi tão gostoso, né Oi, moleque Oi, moleque Jesus está preparando a sua noite Para esse dia E eu quero te ver lá, meu irmão Eu quero te dar liberdade Mas você que tá em zero Você passou trinta dias, irmão Nem precisa ir na paz Só Deus sabe o que aconteceu nesses trinta dias Mas o Espírito do Deus que eu soube Você passou trinta dias Espeça, você tropeçou, caiu Mas você sabe que pega essa noite E eu quero te dizer que o Senhor é contigo Se você se cansou do neto de trinta dias Você vai sair aqui restaurado hoje, renovado Se você tropeçou Quem morreu na cruz do cavalo por você foi Jesus Ele te garante a vitória Se você teve um pensamento que não agradou a Deus Se você tiver uma atitude Esse é o momento que você pode, nesta noite Reconhecer diante do Senhor E a Bíblia te garante o perdão Todos que são batizados em águas por emissão Eu gostaria que você, nesta noite, fechasse os teus olhos e falasse com Deus Eu gostaria que você, nesta noite, fechasse os teus olhos e falasse com Deus E a Bíblia te garante o perdão 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 Mas a mulher que vem Mas a mulher que vem Se desistarão de lavar Mas a mulher que vem Se desistirão de lavar Nós vamos cantar mais suave mais uma vez Porque a santa ser do Senhor Oh, aleluia Eu quero o Teu Espírito envolvido neste momento Em nome de Jesus envolva o Teu Espírito Envolva a Tua gratidão Envolva a memória de Cristo da Tua mente Envolva Jesus no meio deste momento Envolva Jesus Coloca na Tua mente, irmãos Esse ensinamento de Jesus nesta noite Envolva Jesus Coloca na Tua mente O sacrifício De Jesus Cristo nesta noite Coloca na Tua mente nesta noite Quantas vezes Jesus Quantas vezes Jesus te ajudou Coloca na Tua mente nesta noite Coloca na Tua mente Quantas vezes Jesus falou contigo E te colocou de pé Coloca na Tua mente nesta noite Os benefícios que Ele tem que te dar Eu conheço pessoas aqui, irmãos Eu conheço pessoas Que tiveram a vida mudada Tiveram a vida mudada A melhor Eu conheço pessoas Que tiveram a vida mudada Eu conheço pessoas que tiveram a vida mudada Coloca na Tua mente Coloca na Tua mente Os Teus filhos que Deus te dê Que são heranças dele Os teus filhos somamente Coloque na tua mente Deus te deu casa, Deus te deu descanso Deus te deu trabalho O Senhor Jesus ataralha o sacrifício dele Te abriu uma porta E você entrou por ela, prosperou E você hoje está aqui com saúde Você se alimenta bem Você dorme bem Você tem um carro, você caminha Os teus familiares estão melhor Deus te abençoar Eu tô aí E coloque na tua mente Nesta noite que desce e feita E vai pra Jesus Amadurra surica na balada 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 Eu acratou a mente Nesta noite, irmãos Aquela vez que você falava Se eu nunca iria pra igreja banderga Hoje você entra Sente a presença de Deus Deus te abriu uma porta Amadurra surica na balada Amadurra surica na balada Talvez você está aqui nesta noite E Deus já te deixou a ser fodura Duas vezes na minha vida, irmãos Eu tinha que tomar caixa de remédio Para tentar tirar minha vida E Deus não deixou Eu estaria no inferno neste momento Mas o amor do Senhor me abrangiu Nós temos que lembrar, irmãos Dos benefícios do Senhor Na nossa vida Muitas vezes tem Santa Sé Que passa de uma vez Nós vamos mudar isso A Santa Sé tem que ter memória de Cristo Memória da sua morte Memória da sua ressurreição Memória da tua palavra Memória dos seus feitos Nós precisamos lembrar mais de Jesus Meu coração de Jesus desta noite Eu sei que lá fora tem sua vida Lá fora tem suas situações Só que aqui agora você está sendo cuidado Tratado pelo indivíduo de Deus Aqui é o lugar, não é o lugar de mente Aqui é o lugar do Espírito Deixe a sua mente de lado As confusões da mente Vai ter a ser uniquilada Nesta noite Em nome de Jesus E eu quero nesta noite Profetizar que o teu Espírito Seja visitado Pelo Espírito Santo Eu quero em nome de Jesus Profetizar Aleluia Que o teu Espírito Seja negado nesta noite E que chuvas de bênçãos Possam vir sobre a sua vida No nome de Jesus Esse nome é o nome que tem poder Jesus está aqui Representado pelo Espírito Deu nesta noite E eu quero que você sinta O Espírito de Deus Neste lugar Enquanto isso Eu tenho certeza Que Deus está trocando Tirando dúvidas do seu coração Você chegou aqui hoje com dúvidas Chegou aqui se sentindo incapaz Chegou aqui achando Que a sua vida acabou Talvez você chegou aqui achando Que não tem mais como caminhar Que não compensa mais Ou talvez você chegou aqui tão feliz Que não sabia onde pôs o seu coração Eu quero te dizer nesta noite Que todos estão enquadrados Embaixo do amor de Cristo Todos tem direito Da bênção do Senhor E essa bênção que é Jesus É pra você Receba Jesus no teu coração Onde tem o bom sabaritano Onde tem a boa sabaritano Diga glória a Deus aí Onde tem alguém que está grato ao Senhor Por estar de pé hoje Diga glória a Deus Onde tem a pessoa que está feliz E vai continuar carregando Jesus Diga glória a Deus Oh, aleluia Oh, aleluia Você que entrou aqui nesta noite Hoje é dia, irmãos Que Deus está despedaçando E está começando a perder Eu quero te dizer Você que entrou aqui nesta noite Peça a Deus pra mandar em você Começa a falar oi Senhor, manda em mim Eu quero ouvir a tua voz Me direcionando Irmão, Deus me mostra Muitas pessoas se sentindo muito inútil E hoje é dia que Deus vai curar Glória a Deus Eu sinto muitas pessoas perdidas no meio Da caminhada sem ascensão Deus vai te dar ascensão hoje Glória a Deus Porque como foi pregado aqui Às vezes a gente canta, né? As pessoas caminham, cantam Volta das batalhas, mas sem alegria Tem pessoas que olham Para algumas pessoas E falam, mas você é mais feliz do mundo da terra Só Deus sabe E Deus quer acabar com isso na sua vida Deus quer libertar o seu espírito Tem pessoas que estão tomando santa ceia Mas as virtudes de Deus Estão na santa ceia Do Senhor Parece que não estão frutificando dentro de você E vai começar a frutificar Glória a Deus Aleluia Deus vai te chamar Uma responsabilidade tão grande Para a nossa vida espiritual Porque aquilo que Ele começou Ele vai Usar a sua vida para continuar Eu estou aqui Levando Direcionado pelo Espírito um pouco Porque tem mentes que estão agora chegando aqui dentro da igreja E os cultos de santa ceia vão dar liberdade ao povo Porque a nossa mente vai ter que ficar cativa aqui dentro Ao Senhor É como eu vi esse mente saindo lá fora E chegando aqui agora Aqui dentro da igreja Nós estamos numa igreja cristã Evangélica Nós estamos num lugar espiritual Nós servimos um Deus Ressurreto Na barca da sorelha Você faz parte de um exército celestial nessa terra Lamando o bolso de terra Você está morando aqui Mas a sua cidadania é do céu Vai que andar na chora Meu nome está escrito lá no céu Você não é um sim das pessoas Você não é o que Talvez está chegando na sua mente que você é Você é o filho de Deus Filha de Deus Tudo isso que está sendo Foi preparado aqui é para você Lógico Para nosso Deus Imagina Ememias Que a alegria do Senhor Nossa força é Quando nós estamos felizes Que nós temos a alegria da Deus E a força é para você Eu gostaria nesta noite Dois evangelistas Virem aqui na frente E eu sei que nesse tempo você já Se consertou com Deus Não saia sem tomar ação da sua Você vai ter uma vida fortalecida hoje E você Cabecei No Senhor Deus está muito feliz com a sua vida Eu falei calma Dois evangelistas por favor Os céus de Deus vão estar orando Vem evangelista Fernando E enquanto eles estiverem orando Esse alimento vai sair longe do natural E vai entrar para o alimento espiritual Pai Eu quero te agradecer Senhor meu Deus Eu vou mais contigo Meu Deus Eu vou mais contigo Eu vou mais contigo Pai Esse pão representa o teu corpo Meu Pai Ele é moído na cruz Meu Pai Por cada pessoa que está aqui Senhor meu Deus Pai Eu te penso agora Nesse momento Senhor meu Deus Que ele saia meu Pai Do uso natural Senhor meu Deus Ele passa a ser sobrenatural Senhor meu Deus Meu Pai Pai Cada pessoa Que participar Da sua santa ceia Nesse momento Que ele é esse pão Meu Pai Que representa o teu corpo Meu Pai Que sai daqui Modificado Curado Batizado Transformado Senhor meu Deus Por mais um mês Senhor meu Deus Meu Pai Pai Eu sei Senhor meu Deus Está tão perto Senhor meu Deus Que vai participar Da sua santa ceia Aí no céu Pra lá Paxé Pai Churiba Suri Suri Canta Chau Suri Andalá Suri Suri Canta Lai Chalaba Suri Suri Zanda Suri Banta Saracanta Lai Suri Dala Suri Suri Baxara Berta Suri Canta Suri Baxara Lai Suri Canta Suri Andalá Itabai Suri Suri Daba Suri Canta Suri Ba Suri Suri Banta Salacanta Lai Baxer Andalá Suri Bala Suri Ele Ele Está No Estado Natural Mas eu peço Senhor Que nesta Hora Tire Do Estado Natural E Traz Para O Sobrenatural Meu Deus Porque ele Representa o Sangue Derramado Na Cruz Do Calvário Meu Deus Que traz A tua Memória O dia Que o Senhor Morreu Ali O Senhor Venceu A morte O Senhor Venceu O pecado Por amor As nossas vidas E nesta noite Meu Deus Que se venha curar As nossas almas Curar As nossas queridas Do rei da cicatriz Através do sangue Do Cordeiro A qual um dia Nós vamos ser Com o Senhor A portas Do Cordeiro A qual Pai Nós vamos ter O privilégio De estar Com o Senhor Na glória Meu Deus Sabemos Que hoje É um dia Comum Hoje É um dia Especial Onde nós Celebramos Um memorial A Ti Senhor Nesta noite E eu te peço Que consagra Consagra Senhor Este suco De uva Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Em nome de Jesus Aramonto E Decautarepe A Naga Súbia Aleluia 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 E aqui na frente ainda Eu quero chamar Nossa irmã Cristiane Cristina Irmã Cristina Cadê a irmã Cristina? Toda de cabelo É aqui a irmã Cristina A irmã Cristina Aleluia Ela sentiu no coração De vir congregar Nesse mito sério Eu sempre digo Eu guardo muito Quando Deus fala E Deus nos diz Que se nós Entendêssemos Se nós entendêssemos Que as pessoas Que Ele está trazendo Para cá É para abençoar E ajudar Essa obra Ele ia fazer Algo muito grande Alguém lembra disso? Está filmado Então toda vez que entra Alguém para nos ajudar Eu sei que é Deus O grande E Deus diz Que ia trazer Ovelhas Para cá E a senhora é ovelha Por isso que eu recebo Em paz Porque eu sei Que são ovelhas Eu estou a pisco Do Senhor Não é minha E eu gostaria De junto com a igreja Receber a nossa irmã Cristina Sua irmã A nossa irmã Cristina E que eu esticasse de pé Aqueles que recebem a irmã E nós vamos orar Nosso Senhor E agradecendo a Ele Para a vida da irmã Cristina Senhor Jesus Fiquem da tua serva Pai Que vem para fazer Parte desse ministério Eu quero pedir O Senhor A proteção do céu Sobre a vida da tua serva E que tudo aquilo Que a alma dela deseja Almeja Que glorifique o teu nome O Senhor possa Pela tua misericórdia Apressar e abençoar Na vitória ela Em nome de Jesus Pai Que é aqui E que ela possa Senhor Continuar desenvolvendo Tudo aquilo que ela já começou E aquela boa obra Deus Que o Senhor Começou na vida dela Na família dela O Senhor possa Continuar Perfeiçoando Em nome de Jesus E que seja Deus abençoe Queria chamar Primeiro as três irmãs Para vir aqui abraçar ela Deus abençoe 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 Que te enriqueça em tudo Em nome de Jesus As três irmãs Vem aqui dar um abraço Deus abençoe Me acordou Até por uma cor Acordar Eu vou até o meu dia Cris Lalalala 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 Tem mais alguém que você gostaria de lembrar hoje? Não Tem mais alguém? Vem pra frente, tem mais gente que vem pra noite Sim, eu amo a mensagem da cruz Quero ver o amor por amar Tem mais alguém? Corra aqui! Preparou pra frente, tem mais gente que vem pra noite Preparou a coroa, vai tocar Mais uma! Vai lembrar hoje? E o marido vai vir sozinho? Uma coroa, vai tocar Vai lembrar hoje? Vem eu amo a mensagem da cruz Essa é a mensagem da cruz É mover o amor por amar Vai lembrar hoje? 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 Senhor Jesus Pedir os irmãos que recebam a pastora como uma pastora A partir de hoje Glória a Deus O que eu vou passar sobre a nossa irmã Jana Sua esposa tem sido uma bênção Me levaram o outro Direitinho E a nossa irmã de Deus Nós queremos que a igreja levante as mãos pra vida com as filhas Que nós vamos orar Senhor Jesus A mesma oração que nós fizemos com a vida irmã Cristina Nós nos prendemos pra vida com as nossas três irmãs É entrar trazendo ao Senhor Eu nunca liguei pra nenhuma das três Mas o Senhor ligou no coração Vestão vai lá E eu quero nesta noite pedir pra ela Que todas as bênçãos que o Senhor tem preparado Que o Senhor possa prestar sobre a vida e ministério das tuas filhas Porque essa é a vontade do Senhor Essa é a vontade do Senhor Essa é a vontade do Senhor Essa é a tua vontade Nós abençoamos essas mulheres em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo E recebemos elas no amor de Cristo E que tenham liberdade nesta casa Porque esta casa é do pastor nobre Esta casa é do Senhor E sejam úteis para a glória de Deus Deus abençoe o pastor Bem-vinda em nome de Jesus Vovana, continue Jona Deus abençoe o Senhor bem-vinda E continue em nome de Jesus E a da servida e continue para a glória de Deus Pai Em nome de Jesus Nossa Irmandez Deus te abençoe o nome de Jesus E Deus vai te dar no Brasil, viu? Em pouco tempo Ele vai falar contigo isso, viu? Porque tem algo contigo em relação, viu? Toda confusão na tua mente Vai cair por terra E Deus vai falar contigo Ao muito poderoso E você vai ser muito bem-sucedido Para a glória do Senhor, viu? Deus está contigo Ao muito precioso E está caindo por terra hoje Muita coisa Que estava te trazendo confusão, viu? Pode ter certeza Que a bênção do Senhor Ela vai te acompanhar Naquela nação E tu serás bem-aventurada, né? Vai ser abençoadamente bem Naquela nação Para a glória do Deus Pai Porque a bênção de Deus Não está no lugar Está na pessoa E ela está sobre ti No nome de Jesus No nome de Jesus No nome de Jesus No nome de Jesus Algumas mulheres Aleluia Sim, eu amo a mensagem Não é tão confinado, viu? A cena vai ser servida Não é tão confinado, 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 não é tão conf Amém. Eu gostaria que todos aqueles que vão cear, que são batizados em água. Batismo quer dizer imersão. Você que foi batizado por imersão, emergência, foi afundar dentro da água. Saiu, quando você está dentro da água, você sai do nível, você sai dessa atmosfera e entra para uma atmosfera diferente. Todos aqueles que vão cear, que ficassem de pé e os demais que se acertassem. E aqueles que ainda não são batizados, se preparem, porque nós já compramos, a irmã do outro é que batismar, já compramos. Demora quatro semanas, porque a gente tinha pronto, a gente manda fazer, para entregar. Então, todos aqueles que não são batizados em águas, se assentassem. E aqueles que vão cear, que ficassem de pé. E os obreiros vão estar entregando a ceia. Antes disso, deixa eu ler um texto aqui, que é difícil de medir. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber as bocas do Senhor dignamente, será culpado o corpo e o sangue do Senhor. Examinhe-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste caso. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Por causa disso, há muito entre vós, fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Eu tenho certeza que você já se examinou? Curta essa palavra, irmão, examinhe-se cada você mesmo. A Bíblia está falando, examinhe-se, não tome a ceia. Então, examinhe-se. Quando você se examina, você tem a oportunidade do perdão. Talvez você ache alguma coisa, entende você? Aí o teu espírito, mas olha, eu preciso de um perdão mesmo. É para isso que eu sempre vou examinar. Não é para parar a caminhada, não é para nós. É para você se examinar, porque eu sou o perdão. Talvez alguma coisa com o seu irmão? Eu não gosto, eu não tenho o hábito de pedir aos irmãos que levantam e vai pedir perdão. Porque tem que fazer lá na rua. Aqui dentro é um lugar de alegria, de paz. Ou depois do fundo, você procura. Mas eu quero te dizer o seguinte. Seja sempre uma pessoa leve e suave, com todos. Porque quanto menos o problema de nós arrumarmos, menos eu não tenho que pedir perdão. E você que se examinou, você está autorizado pelo Senhor em ceia. E no ceia, irmãos, se alegre. Porque isso é um mandamento, uma ordenança do Senhor. E quando nós somos cumpridores das ordenanças do Senhor, nós teremos que nos alegrarmos. Pode entregar a ceia, meu Deus. Pode começar a alegre. Vamos lá. 300 e 1. 300 e 1. 300 e 1. 300 e 1. Glória a Deus. 300 e 1. Ele já nos preparou, o Deus já tem nos comprou, e a glória nos convida a ser a paz. E nos revesse ao manhã, que em graça Deus te dá, tentamento no alma. O Senhor está se formado, pode passar, tentamento no alma. Abrindo a Jesus Pensear Peixes-nos a voltar Cheios-nos a apoiar Mas Jesus nos canta Outra mensagem Ao tornar a praia então Rei do fogo, peixe-pão E Jesus nos combina Só que eu vi Esperar, peixe-pão A visceral Desde o rosto Desde o rosto Cheios-nos a desligar Outros pães Por sempre bom Abrindo o seu favor Rebordidos a te assomar, eis melhor Não tem frutos em achar, nem a Cristo sem nadar Pois o rio sem mistura reclamar E também na vida o amor, e Deus traz consolação Deste tudo permanecerá, vencerá O mestre chama, vencerá Pois o rio que o desmode sacerá Não tem fruto de frio, alegria o transformou Rebordidos a Jesus, vencerá O mestre chama, vencerá O mestre chama, vencerá O mestre chama, vencerá Mesmo hoje no te pode sacerá O mestre chama, vencerá O mestre chama, vencerá O mestre chama, vencerá O mestre chama, vencerá Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Isso Eita glória Vencerá mais fita direto O mestre chama, vencerá Eita glória Mas pinta direto O mestre chama, vencerá Vou te pegar do pão Levo Índios, capítulo 11, dia seguinte Porque eu recebi do Senhor o que também nos ensinei E o Senhor Jesus na noite em que foi traído Tomou o pão E tendo dado graças Um partiu e disse Tomai, comei Isto é o meu corpo Que é partido por vós Fazer isto em memória de todos como eu Obrigado, Jesus Nós não merecemos o Senhor Mas obrigado por nos fazer o Senhor Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Porque enquanto estamos comendo, Pai, todo Este pão que se gostou da carne Que foi friturada e até amassada Este pão que vai arrancar o pedaço O Senhor se dividiu por inteiro Para que toda a humanidade pudesse ter direito Eu sei, Pai, que a força do Senhor Está vindo em nós, a vida Eu quero pedir a você que troque um gás com o seu irmão Em comunhão com Cristo Troque um gás Para que você não tenha Este é o momento de uma comunhão Deus abençoe Glória a Deus abençoe Glória a Deus abençoe Cristo Jesus Deus abençoe Com a amor de Cristo Eu sou de Deus abençoe Essa igreja tem uma comunhão com as costas Vamos descer a altar Vamos trocar o cais Deus abençoe É Cristo Jesus Desça Vamos descer, pão na volta Cristo meu É Cristo Como é, Cristo Muito obrigado, Tamo junto Troque o cais aí Baleira Mulher de Deus Baleira É Cristo Jesus Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Bota em cunhão 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 Você é a alma da sua, um dos pais um dia Eu sou de poder, mas que estamos dor Eu sei lá, eu me lembro Eu se lembro que eu o meu Seus irmãos e seus discípulos, se véssemos, eu Amém A comunhão é muito boa Jesus se repartiu Para que nós fôssemos Ser um só Ele se repartiu Para que nós fôssemos juntos Deus abençoe Deus abençoe Amém Meu querido irmão Miguel Em Cristo Jesus Tenhamos essa comunhão Para a glória dos meus pais Enquanto você vai glorificando Porque essa comunhão Isso é igreja Amém 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 Deus tem falado muito Entre os filhos do Senhor Deus abençoe Aleluia Parece simbólico, mas não é simbólico Nosso coração que está envolto nisso Aleluia Abençoe o nome de Deus Aleluia 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 É uma vez por mês Mais uma vez por mês Vamos fazer esse passeio bem gostoso Bem envolvido Todos pegam Semelhantemente também Depois de cear, tomou o cálice Dizendo, este cálice é o novo testamento Do meu sangue Fazer isso todas as vezes que beber Sem memória de mim Porque todas as vezes que comer este pão E beber deste cálice Anunciar a morte do Senhor Até que venha Todos bebamos Deixa meus corretos Aplausos 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 Venceu em Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Venceu em Jesus 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 Glória, glória, aleluia Venceu em Jesus 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 Venceu em Jesus